A democracia, essa palestra para a democracia brasileira, para, não sei se eu posso dizer, se eu posso ser tão ousado em reavivar, revitalizar a consciência política que está tão confusa no Brasil, e a esquerda e a direita se movimentando por suas causas econômicas, políticas. Mas falando em democracia em si, a importância disso é porque não tem democracia em época de ditadura, não tem democracia com a boca fechada. Então, acho que é bem importante dar um horizonte e ter uma vertente a mais com essa palestra intitulada O Sonho Não Acabou.